Vamos passear até a lagoa para ver se a gente encontra algum jacaré. Cuidado, é bem interessante. Aqui tinha uma placa. É, alguém que errou. E aqui nós estamos na praia. Vindos explorando o outro lado da praia. Que beleza. Agora chegou a hora de ir embora. Vamos desarmar a barraca e colocar as coisas tudo junto. Nós guardamos as nossas coisas. Olha só pra cima. Vocês estão gostando de fazer uma coisa muito secada. É um lugar legal. É na hora de ir pra casa. Foi muito legal. A gente gostou bastante do estudo. A gente gostou de fazer uma coisa mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Estamos na Praia de Mendes, observando os golfinhos que aparecem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.